É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão F1 pra te esquecer de solteiro, mas nunca sozinho Fiz o perfil fake pra te ver fingindo, ser feliz sem mim A saudade apertou assim que coloquei o coco no travesseiro Prometi não recair com o troço burá e eu me desapego É pau e tchau, nasguel que brota, brota no complexo normal Se ela brota na base hoje eu taco mesmo Foda-se minha ex, aí se ela me chamar logo bloqueio Na fé que o dia é essa mina eu esqueço Pau e tchau, nasguel que brota, brota no complexo normal Se ela brota na base hoje eu taco mesmo Foda-se minha ex, aí se ela me chamar logo bloqueio Na fé que o dia é essa mina eu esqueço Pau e tchau, nasguel que brota, brota no complexo normal Se ela brota na base hoje eu taco mesmo Foda-se minha ex, aí se ela me chama logo o bloqueio Na fé que um dia é essa mina eu esqueço F1 pra te esquecer de solteiro, mas nunca sozinho Fido perfil fake pra te ver fingindo ser feliz sem mim A saudade apertou assim que coloquei o coco no travesseiro Prometi não recair que o troço buraco e eu me desafego É pau e tchau, nasguel que brota, brota no complexo normal Se ela brotar na base hoje eu taco mesmo Foda-se minha ex, aí se ela me chama logo o bloqueio Na fé que um dia é essa mina eu esqueço Pau e tchau, nasguel que brota, brota no complexo normal Se ela brotar na base hoje eu taco mesmo Foda-se minha ex, aí se ela me chama logo o bloqueio Na fé que um dia é essa mina eu esqueço Pau e tchau, nasguel que brota, brota no complexo normal Se ela brotar na base hoje eu taco mesmo Foda-se minha ex, aí se ela me chama logo o bloqueio Na fé que um dia é essa mina eu esqueço É o DJ Braga, pô De ponta a ponta De ponta a ponta De ponta a ponta Magalhães, solta a braba, vai Vai, vai DJ, DJ Braga Cadê-se minha ex, aí se ela me chama logo o bloqueio Obrigado.